Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta Sirvi e nós estamos dando continuidade à leitura do livro Sondas do Recife, a presença dela. Estamos na parte 2 e hoje vamos ler dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 é bem curtinho e o capítulo 5 vai ser um pouco mais comprido, mas vai ser legal. Então, marcando ainda com a régua, vamos para o capítulo 4. Certo? Parte 2, capítulo 4. É festa. Era noite ainda quando acordou. O monstro o inspirou com força, alerta. Algo poderoso o despertara. Abriu os olhos e o escuro o envolveu. Seria de esperar que fossem olhos hediondos, algo saído das páginas de um conto de horror e sangue. Mas não eram. Belos e pesados olhos e risados. Quase cor de mel, olhos dourados. Pulou da cama em um gesto rápido e felino. Sentia a presença de outro igual a ele na cidade. Um nuance tênue e mais instigante. Quem seria? Com lentidão ensaiada, espreguiçou-se. Foi até o rico banheiro anexo ao dormitório e contemplou o próprio reflexo em um espelho de cristal lapidado. 57 anos completados aquele último dia 7 de novembro de 1856. Mas o espelho lhe devolvia a cândida face glabra de um rapazote nos seus 19, 20 anos. Para todos os recifenses, ele já era o filho do primeiro efesto, recém retornado dos estudos no exterior, herdando os bens do pai falecido. Ah, aquele jogo podia ser jogado tantas e tantas vezes em uma sociedade desorganizada como Recife, ansiosa por acreditar em tudo. Estudou o reflexo. Cabelos castanho claros, alourados em um tom de mel escuro, de cachos grandes e desarrumados em uma confusão macia. A pele translúcida, bochechas rosadas. Era belo e transmitia uma pureza enganosa. Sorriu. Podia de fato passar por um escolar. Algo inocente demais, tentador demais. Neste mundo existem criaturas atraindo suas presas pelo próprio esplendor. Sapinhos de um vermelho brilhante, minúsculos e tão venenosos que podem matar um gigantesco touro. Serpentes coleantes de cores maravilhosas, capazes de destruir a vida da vítima entre duas batidas do coração e ele. A maldição cuidava muito bem dos que a honravam. Sorriu mais uma vez para a bela imagem. Orgulhoso, vaidoso, não cansava de se deliciar com a sua sorte. E pensar, um dia acreditar a ser desafortunado. Uma sombra perpassou pelo semblante dele. Apenas uma coisa ainda poderia machucar. A lembrança da mulher nunca conseguida. Não sabia o porquê de aquele pensamento surgir em sua mente. Quantos anos não evocava a memória de Aurora? Aquela maldita, que o diabo a levasse. E por certo a levaria em breve nesta vida mortal. Porém, ela conseguira. O estragara para todas as outras mulheres depois. Não havia mais nenhuma mulher na terra capaz de satisfazê-lo, de completá-lo. Essa era a verdadeira maldição que ele carregava. E não há de viver para sempre. Anciar por uma mulher a qual jamais alcançaria. Nesta vida ou após ela. O rosto no espelho refletia esse amargor. Havia algo agora, porém. Algo despertara de seus sonhos, sempre sem sonhos. É fácil já ouvir a falar deste dom, mas jamais o experimentara antes. Sentir a presença latente de alguém portador daquele poder. Como era possível? Quase não havia papafigos no mundo, pelo que sabia. Nunca encontraram nenhum além de... E agora mais um ali. Justo perto do portal de Evoé. Ele riu no escuro. Curioso. Era um monstro à procura de outro. Mas este monstro recém-chegado não iria durar muito. Ele o destruiria antes de qualquer coisa. Uma súbita necessidade de alimento o acometeu. Elias, o seu lacaio fiel, morreu em 1850. E desde então ele caçava só. Quando o levava alguém para o paracete, contava com um escravo mudo, de nome Dimas, para limpar a sujeira. Não era o caso naquele momento. Vestia um belo traje elegante. Ainda era noite e poderia sair em busca do alimento vital, sem levantar suspeitas. Com praticidade, barreu os pensamentos sobre a aurora para dentro do cofre secreto de seu coração. Cerrou bem a porta, para evitar as fraquezas e seus acometimentos mais uma vez. Arrematou a elegante gravata de seda, vestiu uma casaca de viludo, e então saiu para a noite dos predadores cruéis. Predador que era. Capítulo 5 Cristiano Cristiano acordou com o cheiro de pão sendo assado. A tia estava preparando o café da manhã. Acostumado a despertar cedo, o rapaz logo se levantou, lavou o rosto na bacia de porcelana existente sobre a cômoda e trocou de roupas. Encontrou Irene atarefada na cozinha. A tia ficou espantada quando o rapaz começou a ajudar na tarefa com desenvoltura. O garoto cuidara da sua casa em Caruru sozinho, então sabia como preparar refeições, lavar louças e deixar tudo arrumado. Muito bem, minha tia o saudou. Assim deveria ser sempre, mas os homens acreditam o serviço doméstico como uma tarefa para pessoas delicadas e fracas. Nós, mulheres? Não existe nada mais forte que uma mulher. Ele sorriu para a tia. Como nós, homens, conseguiríamos lidar com filhos, casa, administração de despesas do lar? Irene fitou pesarosa. Foi muito duro para você, meu filho. Colocou a mão no ombro do rapaz. Mas agora você deve começar a viver sua vida. Já está pensando nos rumos a tomar? Cristiana enxugou o restante das louças. Após empilhar, voltou-se para a tia. Creio que hoje mesmo vou ao centro da cidade procurar emprego. Não quero ser um fardo para a senhora, minha tia. A mulher sorriu. O filho de minha irmã jamais seria um fardo para mim. Mas conseguir um emprego pode ser um bom começo para você ter seu dinheiro e aproveitar melhor a cidade. Ele, então, decidiu, de fato, conhecer, enfim, a metrópole de perto. Estava ansioso pelo momento, pois, comparado a Caruru, recifera uma imensidão. Tirene, eu vou ao centro explorar a cidade e descobrir se alguma loja está com cartazes de emprego também. Menino, então vá de ônibus. É uma diligência de seu Cláudio do B. Ele para aqui perto e vai até o centro, até a Rua da Aurora. Marca este nome igual ao de sua mãe. Rua da Aurora. Ela enfatizou e o rapaz aqueceu com a cabeça, tomando notas mentais. De lá, pode ir até o caminho novo. A passagem custa 500 réis. 500 réis era um dinheiro modesto, mas ainda assim uma soma alta para Cristiano. Ele precisava encontrar logo um emprego. Fez, então, da maneira ensinada pela tia, perguntando ao condutor pela parada. Desceu na encantadora rua, dando vistas para o rio Capibari. Os olhos do rapaz se encheram de lágrimas ao contemplar o majestoso rio. Jamais antes viram tão grande, refletindo a luz do dia em suas águas. A luz se fragmentava em brilhos fractais e parecia uma joia. Para além de suas margens, o rapaz vislumbrou casarios, teatros, igrejas. Um tanto de coisas jamais imaginadas. Não pegou nenhum outro bonde. Saiu a andar na Rua da Aurora até o caminho novo, bem perto. Uma larga estrada de areia, onde circulavam inúmeros carros puxados a moar. Pessoas corriam de lá para cá e havia negros de ganho vendendo coisas diversas. Frutas, algumas ainda impossíveis de identificar. Doces de tabuleiro, balas, alfinins e um sem número de outros produtos. As negras usavam roupas coloridas e turbantes para colocar os tabuleiros na cabeça. Algumas lhe lançavam olhares lascivos quando ele passou por elas, deixando bem claro apreciar ele e avisar. Pegando uma rua lateral, a rua do hospício dos padres esmoleres, o jovem se viu diante da mais bela igreja, a Catedral da Boa Vista. Ficava ao lado de uma grande área, chamada de Largo do Aterro da Matriz. Ali havia um chafariz bastante requisitado pela vizinhança. Aquela hora já estava lotado de pessoas, buscando por água fresca e carroças, transportando a água em quantidade para quem morava longe dali. Cristiano contemplou embevecido a Catedral ainda em construção. Era uma igreja nova em folha, toda em pedra de cantaria portuguesa. A igreja mais imponente que vira em sua vida até então. Os andaimes estavam ali por décadas, parecia, mas dava já para ver como ficaria depois de totalmente finalizada. Caminhando pelo Aterro da Boa Vista, ao lado da igreja, o rapaz se deparou com várias lojas de tecido, fitas, sapatos. Algumas eram simples armazéns, mas para ele pareciam esplêndidas. Algo saiu das páginas de um livro. Sapataria, três boticas escuras e pouco convidativas. E umas duas padarias ao longo do Aterro, com pães e bolos. O cheiro de pão doce fresquinho lhe invadiu as narinas. Nunca vira tanta modernidade e progresso na vida. O Aterro da Boa Vista ia ter uma área mais aberta. Dali se atravessava uma ponte de madeira que dava na chamada Rua Nova. Foi até lá, observando todas as vitrinhas. E voltou cuidadosamente para o Aterro da Boa Vista, esquadrinhando com os olhos as lojas. Uma delas, de nome La Maison Blanche, a mais elegante de todas e bem próxima da igreja, exibia no vidro um pedido de ajudante. Entrando no empório de miudezas e tecidos, reparou o interior bem cuidado e limpo. Havia poucos compradores, na maioria homens, e Cristiano notou a quase ausência total de mulheres nas ruas. Em Caruru, as senhoras andavam com mais liberdade nos limites de espaço das senhoras de respeito ou moças de vida irada. Ali, na cidade grande, ele apenas avistara moças humildes ou escravas de ganho. Nenhuma senhora. Ainda observou ao redor. Havia poucos vendedores, todos jovens como ele, e atarefados. Ao balcão do fundo, avistou um homem truncado e baixo de meia idade. Parecia absorto no trabalho e tomava notas para um cavalheiro muito bem vestido. Deveria ser o proprietário. Aguardou o paciente, o homem terminar o serviço e apertar a elegante mão do cliente em despedida. Diógenes levantou a cabeça de suas notas. Um belo jovem estava parado, esperando por ele. Pois não, perguntou o solícito. Cristiano adiantou-se. Bom dia, senhor. Não pude deixar de notar o cartaz em sua vitrine e gostaria de me candidatar à vaga de vendedor. Sei ler, escrever e sou excelente em contas. Diógenes o mediu de cima a baixo, avaliando com seus olhos experientes. Ele era o que chamavam a boca pequena, desviado. Ninguém o diria em voz alta, no entanto. Como proprietário de uma loja elegante, Diógenes praticava o bom gosto inerente à sua posição. Para todos da sociedade era apenas um sosterão convicto, ainda em busca da mulher dona de sua alma. Segredo muitíssimo bem guardado de suas preferências de alcova, revelado para apenas uns poucos amigos e amantes discretos. Aquele rapaz era algo a se notar. Que lindo era! Bonito ao ponto de quase não se perceber as roupas pobres e os sapatos bastante surrados. Alto loiro e os olhos maravilhosamente tonalizados de dourado, com todo aquele verde selvagem ao redor. E a pele e os lábios, o coração de Diógenes falhou uma batida. Uma pena, o rapaz não parecia inclinado pelo mesmo sexo. Não demorou mais que alguns segundos nesta avaliação. Resolvido isso, como comerciante prático, começou a checar as possibilidades de usá-la na loja. Boa aparência, demonstrando inocência e confiabilidade. Sorriso sincero, honesto, um cavalheiro. Parecia um rapaz de família fina. Mas não o era. Curioso. Bem, Diógenes ofitou olhos semi-cerrados. De onde é? Não é recifense, por certo. Cristiano respondeu com vivacidade. Recém-chegado do interior, mas completei todos os meus estudos e sem um pouco de etiqueta também. Não decepcionarei, senhor. Diógenes, respondeu o homem mais velho, já bastante decepcionado por não ser possível levar para seu quarto aquele rapaz maravilhoso. Enfim, negócios eram negócios. Podemos chegar a um acordo. Não posso pagar muito, pois a cidade, na realidade, todo o Nordeste se encontra em uma crise grande por conta da cólera morbos. Deu valor. Aceita? Cristiano sorriu feliz. Aceito, senhor Diógenes. Apertou a mão do homem em um ímpeto. Não irá se arrepender, senhor. Começa amanhã, senhor. Diógenes tentou manter por um tempo a mais as mãos do jovem entre as suas. Pena, pena. Cristiano Alencar. Como disse, serei bastante trabalhador. Diógenes fitou o rosto franco e um tanto corado do rapaz. A cabeça de mercador funcionava toda. Ele era elegante o suficiente para fazer entregas em casas de família de Recife sem problemas. Estava precisando de um vendedor respeitoso, de aparência educada, que passasse ao cavalheiro de família, aos cavalheiros de família, com fiança para oferecer os produtos a domicílio, onde ficavam suas senhoras e filhas. Não estava errando naquela escolha. Cristiano era o retrato do jovem, do gentil homem. Então, até amanhã, senhor Cristiano Alencar, o aguarda aqui na loja e sete em ponto. Naquele fim de tarde, já empregado e com novas perspectivas, a felicidade lhe parecia sorrir mais uma vez. A tio recebeu o festivo ao saber do novo emprego. Percebera desde a chegada do sobrinho uma tristeza sem fim e, em segredo, já torcia pela felicidade do rapaz. O emprego ajudaria a superar suas dores e ele poderia ter uma vida normal de novo. Ela jamais falaria dos segredos de Hefesto para ele. E Cristiano, com sorte, jamais cruzaria os caminhos com o pai. É isso, gente. Capítulo 4 e 5 lidos. Um beijo. Até a próxima.